Se nos deixa um resumo do capítulo 43 Após muito insistir, Yaya consegue fazer com que Miranda recobre os sentidos Miranda revela que tomou remédios para dormir e por isso está sonolenta Miranda pede a Yaya que não conte a Alice Eva diz que Alice acabou com sua reputação E reitera que até ontem era uma pessoa respeitável E agora é uma cinquentona patética e adúltera Alice confronta a mãe e diz que foi Sérgio que mandou fazer aquela publicação Para prejudicá-la Eva se nega a acreditar Sérgio recrimina Julieta por ter veiculado aquela matéria na mídia Julieta diz que na matéria ele foi retratado como um príncipe E reitera que ontem ele era um homem que tinha uma amante E hoje é o esposo dedicado que lutou pelo casamento até o fim E a esposa zombou dele Sérgio diz que pensando por esse lado, Julieta tem razão Julieta diz que fez isso para proteger Sérgio Pois ele é muito bondoso e não enxerga que Martin e Alice são dois aproveitadores Que querem o seu dinheiro Karina visita Yara pela manhã e entrega um café Karina diz que está na hora de Yara pensar em si Yara diz que as denúncias contra ela não tem fundamentos Karina diz que há funcionários que interpretam as leis como querem E Mujica é um deles Karina mostra a Yara a manchete onde mostra que Alice traz Sérgio com Martin E Yara fica surpresa Eva diz que agora estão pobres Alice diz que tem pernas e braços e pode trabalhar Eva pergunta se ela irá trabalhar de governanta Ou vai procurar rapazes jovens para suas amigas Alice diz que sabia o que estava arriscando quando pediu o divórcio E está disposta a pagar esse preço Eva diz que nessa estupidez Alice arrastou toda a família junto E a questiona como ela irá sustentar a casa Gonçalo diz que se todos cooperarem podem manter a casa Eva debocha do neto e pergunta se ele irá trabalhar de acompanhante No negócio que Alice irá abrir Eva reitera que Gonçalo poderia ter sido um grande médico Mas teve nojo de sangue Alice pede a Eva que respeite Gonçalo Eva diz que pode falar o que quiser Pois é a avó e alguém tem que dizer a verdade Eva reitera que por culpa de Alice Miranda é uma drogada Yara está presa e Gonçalo não serve para nada Alice diz que é a única filha de Eva E ela terá que aguentá-la Alice sobe para o quarto e começa a chorar Nesse instante recebe um telefonema de Martim Que a deseja bom dia Alice conta a Martim Que Eva a fez se sentir pior que a manchete do jornal Martim diz que Alice não deve dar ouvidos a Eva Martim reitera que levará Sofia para a escola E em seguida se encontrará com ela No Ministério Público Alice diz que não podem ser vistos juntos Ainda mais depois do que saiu nos jornais Julieta conversa com Lalo pelo telefone E diz que ela o deu muitas exclusivas nos últimos tempos Nesse instante Sérgio aparece E pergunta com quem ela está falando Julieta explica que falava com Mabel Julieta propõe a Sérgio Que após o problema de Yara ser resolvido Que faça um jantar Para que Gonçalo, Miranda e Yara Comecem a se adaptar com ela Alice entrega o jornal a Miranda E diz que aquilo é trabalho de uma imprensa sensacionalista Que distorce os fatos para poderem manipular as notícias Miranda diz que agora todos sabem da nojeira da mãe Miranda se aproxima de Alice E se questiona por que não nasceu numa família normal Marusca diz a Fagundes Que é um absurdo que Martim tenha se envolvido Com uma mulher que deve ter a sua idade Fagundes pede a esposa para não exagerar E reitera que as mulheres mais velhas Também tem seu charme Nesse instante Bugica aparece E pede para falar em particular com Fagundes Irônica Carlota diz a Martim Que pegaram seu melhor ângulo Enquanto beijava Alice Carranza Martim a corrige E diz que é Alice Montiel Pois ela já se divorciou Carlota diz que Martim não parou Para pensar em Sofia Martim pergunta o que a filha tem a ver com isso Carlota diz que toda essa situação Está fazendo um mal terrível a Sofia Pois ela se importa Martim diz que foi apenas uma foto de um beijo E não de um homicídio Carlota diz que não compreende o porquê Tem que ser Alice Nessa idade E com tanta insegurança Martim diz que Carlota não a conhece Para taxá-la como insegura E reitera que Alice é uma mulher maravilhosa Mujica diz que com aquelas declarações Fagundes acabará colocando em dúvida Sua integridade e ética como investigador Fagundes diz que na investigação Há muitos fios soltos Mujica diz que Fagundes não tem nenhuma propriedade Para opinar sobre essa Ou qualquer outra investigação Pois seu distintivo foi confiscado E ele foi afastado por ser um bêbado Fagundes diz que todas as pessoas Têm o direito e o dever De questionar a gestão pública E ele irá exercer esse direito Mujica diz que Fagundes não sabe No que está se envolvendo Fagundes diz que o que sabe É que Mujica está defendendo alguém Mujica se faz de ofendido E diz que a única coisa que fez Foi ajudá-lo para que a justiça Fosse feita pela morte de Simão Fagundes diz que não está convencido De que ele está se dedicando A fazer justiça Mujica diz que se Fagundes Der outra declaração à imprensa Pode esquecer sua amizade Fagundes o questiona Se isso é uma ameaça Mujica diz que é apenas um conselho A campainha toca Fernanda se levanta para atender Mas Samuel a impede E opta por ir Samuel retorna com um ramalete de flores E questiona Fernanda Quem as enviou Apavorada Fernanda pega o cartão E descobre que foram enviadas Pelo próprio Samuel Samuel explica que as enviou Para que Fernanda perceba Que ele não é esse monstro Que ela tem em mente Fernanda resolve colocar as flores Em um vaso Mas antes Samuel a pede um beijo Gutierrez comunica a Mujica Que a perícia não encontrou Nada suspeito No celular de Yara Mujica fica furioso Karina pergunta Se há alguma notícia Sobre Paulo Gutierrez diz que não há pistas Sobre o seu paradeiro Mujica fica furioso E diz que quer Paulo Vivo ou morto Moisés diz a Yara Que hoje mesmo Ela será posta em liberdade Yara diz que não há como Ela ser vinculada Com a fuga de Paulo E Yara se questiona Como souberam Que ela iria se encontrar Com Paulo no parque Moisés explica Que nos registros Ela era a única Que visitava Paulo E com base nisso Resolveram interceptar Seu celular Esperando que ele Entrasse em contato Com ela Moisés reitera Que Paulo é um assassino E Yara o corrige E diz que Paulo Não é um assassino E enfatiza Que Moisés Quer prejudicá-lo Por ter ciúmes dele Moisés pergunta Se há algo entre eles Além da relação Advogado e cliente Yara pergunta a Moisés Se ele continuaria A defendendo Caso admitisse Que se apaixonou Por Paulo Cabisbaixo Moisés vai embora Karina surpreende Martim em frente Ao ministério público E diz que nem quando Estavam juntos Ele ia tanto ao local Karina cogita A possibilidade De que Alice Tenha feito feitiço Para fisgá-lo Martim diz que É muito deselegante Discutir sua relação Com Alice E a pede respeito Karina diz que É impossível Não se meter Pois ele está Tomando muitas Decisões erradas Karina diz que O ama E reitera que É triste ver Que ele está Desperdiçando Os melhores anos De sua vida Martim agradece Pela preocupação Mas não concorda Karina o questiona Se ele irá Sacrificar sua juventude Para cuidar Dos problemas De uma velha Nesse instante Alice aparece E escuta tudo Por telefone Rebeca diz a Fernanda Que a conhece E percebeu Em sua voz Que ela está apagada Fernanda diz que Está bem E reitera Que até ganhou Flores de Samuel Rebeca diz que Desde que a conhece Ela sempre dizia Que flores Era para os mortos E que ela preferia Joias e viagem Fernanda diz que Não está tão cínica Como antes Rebeca diz que A única pessoa Que imaginaria Em uma relação Abusiva é ela Fernanda diz que Não está em uma Relação abusiva Rebeca diz que Ela está E reitera que O fato de Samuel Ter se acalmado Não significa Que ela esteja Tranquila Rebeca afirma Que a amiga Está aterrorizada E vive em seu Próprio medo Enquanto conversa Com Fernanda Rebeca enrola Seus brincos Em uma folha De jornal E guarda Debaixo De algumas Toalhas brancas Eva pergunta A Robson Se ele encontrou Algum defeito De Martim Robson explica Que Martim É uma pessoa Tão correta Que chega a ser Entediante Eva o orienta A continuar procurando E reitera Que se não encontrarem Nenhum podre Terão que inventar Sérgio pergunta Se Mujica Quer fama Em cima Da prisão De Yara Mujica Atira o jornal Sobre a mesa E diz que Se quisesse fama Estaria na primeira página Nesse instante Martim e Alice Chegam a sala De Mujica Sérgio diz Que Alice Segue com a pouca Vergonha De sair desfilando Com Martim Alice pede a Sérgio Que deixe de ser cínico E admita Que foi ele Que mandou publicar Aquilo Martim diz Que todos estão ali Para descobrir A situação De Yara Sérgio confronta E diz Que ele não tem Nada para fazer ali Martim diz Que se for assim Ele e Julieta Terão que esperar Do lado de fora Alice diz Que a única coisa Que importa É a situação De sua filha Mujica diz Que a situação É a mesma De antes E Yara segue Presa Para a investigação Sérgio diz Que Mujica Não sabe Com quem Está se metendo Mujica diz Que o prêmio Nacional de jornalismo De Sérgio Não o intimida Nesse instante Mujica recebe Uma ligação Do general E em seguida Pede para falar Em particular Com Sérgio Os novos exames De Rebeca Apontam Que ela está Com Alzheimer Precoce E Fábio Fica arrasado Diego pula O portão Da casa de Miranda Para falar Com ela Miranda é grosseira Diz que não quer Falar com ele Diego a orienta A não cair Nas provocações De Nicole Miranda diz Que acredita Naquilo que vê Então Diego A beija Miranda o empurra E diz que não Quer falar com ele Eva aparece Chama Diego De drogado E delinquente E o pede Para ir embora Julieta Parabeniza Martim Por ter se tornado A notícia Mais comentada Do dia Martim diz Que sabe Que ela está Por trás disso Julieta pergunta O que o faz Acreditar nisso Martim diz Que é sempre O mesmo jornalista Lalo Valdez E as fofocas Sempre favorecem Julieta Julieta diz Que as notícias Também o favorecem Martim a pede Para não colocar No mesmo patamar Que o dela Nesse instante Iara aparece Pelo corredor E Julieta abraça Na sala de Mujica Iara o questiona Se já pode ir Ou ele continuará Procurando culpados Onde não há Mujica diz Que Iara tem Muitos padrinhos E assim fica impossível Fazer justiça Iara diz Que Mujica Não pode prendê-la Por ter se encontrado Com alguém Em um parque Mujica orienta A ter mais cuidado Com seus encontros E reitera Que está ciente Que ela e Paulo Agem juntos E uma hora Eles cometerão Um erro E nem as influências De Sérgio Poderão salvá-la Iara retorna Para casa E todos Ficam felizes Martim Tenda ser gentil Com Miranda E pergunta Por Diego E diz que já está Na hora De fazerem Uma nova aventura Grosseira Miranda diz Que a aventura É o que ele tem Com Alice Eva aparece E diz que o mais decente Seria que Martim Deixasse Alice Em paz Para sempre Carlota liga Para Alice E diz que precisa Falar com ela O quanto antes Deixas